E aqui aproveitando mais um pouquinho do cenário e do carpete e do carpete cheio de ácaro do mundo E aí a gente tava tendo uma discussão antes de vir aqui para cá remakes bons existem remakes hoje a gente fala tão mal de remakes acho que sempre falaram mal de remakes mas tem filme que nego nem sabe que é um remakes porque remakes tem várias mídias né tipo tem remakes que vai tem adaptações tem remakes então pera vamos criar um regras por exemplo remake de televisão para o cinema não vale não vamos falar de adaptação de série de TV não então vai ser só filme o que era um filme que virou outro filme isso tá então não vamos falar de série vai ser um vamos falar sobre remakes de tipo o Scarface vou dar um exemplo começando no Scarface porque o cinema americano produziu muita coisa boa nos anos 30 muita gente não sabe que Scarface é um remake é um remake polêmico até porque o original com ele meio que glorificava a figura de um bandido é os sensores da época né os estúdios na época eles obrigaram o filme a ser lançado como Scarface a vergonha de uma nação então ele tinha que ter tipo ó ele é uma vergonha ele volta de cara que ele é vergonhoso isso aí e aí o Brian de Palma em 83 fez a versão dele que eu acho estupenda né bom como como não gostar de Al Patino falando say hello my little friend Al Patino cubano hoje em dia ele não podia fazer né não hoje em dia tem uma briga uma grita social até não querer mais né Al Patino fazendo um cubano não pode por sinal a marca da maldade hoje esquece porque tchau tudo no resto não fazendo mexicano pois é a não pode tem aquele tem o Marlon Brando fez um mexicano também né ela pata você nova Orson Welles fez o Othello pois é né então vamos falar mal de Othello né porque ela é legal a gente de repente tem uma desviada e já vale voltar para o remake já vale outra coisa vamos voltar para o remake é que a gente é velho eu vou ficar sempre falando isso mas a gente é velho e velho que que nasceu e que foi criado numa dieta de filmes basicamente dos anos 70 e 80 né entuchados na nossa guela loucamente era o que tinha né era o que tinha só que era o que tinha na época que a gente tinha não só o Blockbuster como existe hoje sendo criado mas tinha Spielberg Lucas John Carpenter Walter Hill John Milius Brian de Palma Coppola Raul Ashby a gente criando filmes filmes incríveis e um em cima do outro com uma uma gana absurda e esses filmes muitas vezes eram versões de filmes que tinham sido feitos antes né por exemplo David Cronenberg que é um dos diretores mais absurdamente incríveis da história ele fez em 86 A Mosca com Jeff Coldwell e de cara você não pode fazer um filme ruim com Jeff Coldwell que é uma versão de A Mosca da Cabeça Branca com Vincent Price o Cronenberg pegou aquela história e falou vou fazer um body horror que é uma coisa que ele tava se especializando é absurdo é absurdo o queixo caindo eu não sei se vocês já viram A Mosca mas se você não viu você não viveu né body horror é uma coisa que me incomoda é a ciência cagando o corpo do ser humano ao ponto de você falar e o Hezog que refilmou nos anos 70 ainda Nosferatu tem muita coragem para refilmar Nosferatu mas o Hezog é foda né Resog é foda Resog é foda Resog é foda Respeito o Hezog muito e ele tem um remake também do Bad Lieutenant com o Sim do que o Abel Ferrara fez né o Bad Lieutenant lá com o Harvey Keitel Isso e o remake é com Nicolas Cage sendo incrivelmente Nicolas Cage eu adoro esse filme eu adoro é um dos últimos bons filmes do Nicolas Cage e me espantou muito o Hezog você deve ter visto o Hezog porque ele foi o vilão de Jack Richard do Tom Cruise quem mais vendendo ele ficava sem seus dedinhos como cacete o cara chama o Werner Hezog e fala que antes você já tô no meu filme eu vou lá se você assistiu Sete Homens e um Destino Akita Kurosawa fez Sete Samurais um dos maiores clássicos da história do cinema entre os grandes clássicos que o Kurosawa fez entre Yojimbo e também virou um remake que também foi refeito A Fortaleza que também foi refeito Star Wars gente A Fortaleza Escondida é quase um remake de A Fortaleza Escondida não sei se você sabe que a história é a seguinte o Jorge Lucas fechou o acordo de fazer um filme espacial ele não tinha a sinopse ele foi lá pegou a sinopse do Fortaleza Escondida copiou A Fortaleza Escondida era no século 13 ele mudou pro século 23 ele alterou algumas coisas e entregou pro cara lá tipo esse vai ser a sinopse do Star Wars aí o cara falou beleza vambora aí não tinha mais pra fazer se você ver A Fortaleza Escondida você vai ver de cara R2-E2 e C3PO Star Wars nada mais era que um filme medieval né o castelo inexpugnável o cavaleiro negro princesa presa na torre o cavaleiro bonzinho que vai liberar o outro meio malandro que vai ajudar na jornada são arquétipos que o Jorge Lucas soube usar muito bem mas né tudo começou com o Kurosawa tanto que depois ele produziu sonhos pro Kurosawa porque ficou brother pra não ser processado olha só que louco né porque na verdade o Kurosawa já tinha processado o Sérgio Leone por copiar o Yojimbo processou e ganhou e aí o Jorge Lucas ficou brother e ele falou não vamos processar não vai o Walter Hill refilmou o Yojimbo com o Bruce Willis também de 98 foi? é eu não lembro nada desse filme esse filme é bom é bom porra Walter Hill é tô dizendo essa geração refilmava mas dava personalidade por exemplo O Enigma de Outro Mundo do John Carpenter tem uma teoria de que O Enigma de Outro Mundo é o melhor filme da história do cinema podem rebater o que for e eu acho mesmo que é o melhor filme da história do cinema eu acho mais completo eu acho mais incrível mais redondo e é uma refilmagem de O Monstro do Ártico que era um filme tosqueira mesmo esquema da mosca né filme tosqueira que falava muito do medo da ameaça comunista e tal o John Carpenter pegou o conceito da coisa e fez um filme de terror tão original e assustador e inovador e do cacete é eu não sei eu não sei se é o que você disse que é o melhor filme do cinema não sei se eu coloco como é o melhor filme do cinema mas eu entendo o que tá a gente pulou o Kurosawa né Kurosawa eu também amava esse filme com o Hugh Brainer com o Steve McQueen Steve McQueen ele virou astro por esse filme a trilha sonora é sinônimo de Weston até hoje junto com a trilha de três homens em conflito né é aquela coisa que nunca mais vai abandonar a sua a sua cabeça e foi refilmado com Chris Pratt e Denzel Washington faz alguns anos é um filme de ação genérico curiosamente Los Três Amigos tem a mesma história de sete homens e os três amigos é um clássico moderno que a gente tem que fazer assim Os Seus Amigos é uma comédia com o Chevy Chase, Steve Martin e Martin Short que são três atores comediantes né são três comediantes de Hollywood que são convidados para fazer um show e eles acham que é tudo um show e não é a menina realmente acredita que eles são heróis do cinema cara esse filme é absolutamente maravilhoso Madrugada dos Mortos que é o filme de George Romero George Romero George Romero né O original que é de 85 que é O Despertar dos Mortos que talvez em todos os filmes de zumbi do Romero seja o melhor e o Zack Snyder fez a adaptação em 2004 foi o filme que lançou o Zack Snyder né foi o primeiro filme dele como diretor né que eu não dava muita bola porque você refilmar Romero é um né cara ele fez um filmaço assustador original eu gosto muito do ritmo inicial nossa ele é muito a hora que começa já na correria já abre a porta você tem um bicho vindo para cima e você tem que fugir e tem um bebê zumbi no meio do filme pois é tem umas soluções que ele bola no meio que eu falo cara esse cara vai longe foi né foi até Batman e Superman eu vou dizer o Zack Snyder é um diretor muito talentoso talvez ele tenha sido o diretor errado para fazer os filmes novos da DC mas ele é um cara que ele tem muito talento eu não acho ele um diretor um diretor a ser descartado não eu acho o cara muito interessante para a gente ainda ver o que ele vai fazer nesse bolo e sobre remakes americanos de filmes asiáticos a gente teve um bolo de coisas boas O Old Boy O Old Boy o Old Boy o Old Boy mas se fosse Spike Lee que fosse o Spielberg cara o Old Boy original é tão foda você não mexe naquilo cara e se você mexer você não pode ser bundão mas não mexe mas eu acho que originalmente você não mexe sei lá o cara vai refilmar em Indiana Jones não se faz isso é Old Boy é dureza não se faz isso por outro lado eu gosto do chamado né o The Ring do Korver Binsky que eu acho que americanizou bem um filme de terror que é muito tipicamente nipônico aquela coisa da menina de cabelo escorrido e tal ele é muito japonês tanto que a personagem do Ring e a personagem do Grito né que também foi refilmado de uma forma horrível o Korver Binsky fez um trabalho muito bom por outro lado o Walter Salles fez uma cagada com Água Negra que foi uma coisa de vergonha né vergonha nacional Walter Salles vergonha nacional você não faz um filme de terror sem ser terror não é um drama de mãe e filha é um fucking filme de terror nipônico foda por outro lado o Scorsese fez um ótimo remake né Os Infiltrados é um remake de Infernal Affairs eu gosto muito do Infernal Affairs dos três eu acho que os três funcionam muito bem em certos níveis eles são superiores aos Infiltrados mas os Infiltrados tem alguns elementos e tem personalidade né tem muita personalidade tem personalidade tem Jack Nicholson matando o próprio DiCaprio eu acho que é um dos melhores filmes deles sim o melhor Martin Sheen o elenco é uma coisa velha farmiga então esse é o lance do diretor que pega o objeto do outro e transforma pra ele exato dá personalidade o Scorsese já tinha feito um remake antes né o Cabo do Medo Cabo do Medo que é o remake de Círculo do Medo gosto mais do original ele deu muita personalidade ao Cabo do Medo mas o original ele tem uma coisa meio suja né uma coisa que eu slize a palavra em inglês uma coisa meio cafa que eu gosto pra cacete também o remake só funciona quando o diretor tem personalidade o suficiente pra pegar uma ideia original guerra dos mundos guerra dos mundos guerra dos mundos original era aquela luta você acompanhava muito dos militares e aquele cara que fazia parte do cientista tal o design é foda é tudo lindo quando o Spielberg fez ele fez a coisa mais certa não tem nada disso a gente vai ver a invasão nos olhos de um de nós é um cara comum é um pai que o mundo foi pras picas tanto que uma coisa que ele fala que é muito legal ele fala assim a gente nunca vê nada não tem nenhuma tomada aérea é tudo do ponto de vista de baixo pra cima que é pessoa olhando o que tá acontecendo nunca é um avião nunca é um shot de cima sempre é do chão pra cima o que deixa a coisa mais asfixiante ainda né porque é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa lidar ou entender e a gente falou 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 e a gente sempre tá apanhando do remake ser melhor do que a gente tá fazendo uma análise porque nós somos críticos né a gente analisa é a gente vai longe aqui isso é um problema viu esse vídeo provavelmente dá uns quatro vídeos se a gente cortar é mas independente disso um exemplo de remake melhor do que o original eu argumentaria que Bravoura Indômetra do Stephen Cohen pra mim é melhor do que o do John Wayne mas você falou uma coisa interessante eles são tão são dois filmes diferentes era proposta diferente é a mesma história contada um cara nem como um remake talvez mas eu gosto eu gosto dos dois ele me emocionou de um jeito o original é o show do John Wayne né sim é o filme dele esse remake com o Matt Damon e principalmente o Jeff Bridges é uma coisa que foi uma cacetada quando eu vi vejam se vocês não viram Bravura Indôme dos dois é uma coisa linda de Deus então é isso a gente falou a gente ia fazer uma lista isso não foi uma lista isso foi uma discussão sobre filmes e remakes e acho que ficou legal acho que ficou legal se você gostou deixe seu comentário se inscreva no canal no meu e no dele dê like no vídeo né dê like no vídeo e peça mais se tiver um retorno legal eu volto aqui pra gravar mais vamos ver se o YouTube ajuda nós com essa aí né YouTube é isso aí e aí